Vamos agora conversar com o nosso repórter Júnior Medeiros, porque o Sistema Nacional de Emprego, mais conhecido como CINE, divulgou novas vagas de trabalho para alguns municípios do Piauí e em diferentes áreas de atuação. As oportunidades também se estendem para vagas de estágio, pessoas com deficiência e também para o programa Jovem Aprendiz. Júnior Medeiros está ao vivo e a ele desejo boa noite e quero saber em que municípios estas vagas estão alocadas. Boa noite, Júnior. Oi, Beatriz, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Pois é, Beatriz, uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho, por isso o CINE está disponibilizando para diferentes áreas vagas aqui em Teresina, Parnaíba, Piripiri e também no município de Floriano, no sul do estado. As oportunidades também se estendem para vagas de estágio, pessoas com deficiência e programa Jovem Aprendiz. Mas é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com o superintendente do trabalho, renda e inclusão social, José Barros, que já está aqui ao nosso lado para falar sobre esse assunto aí, sobre essas oportunidades de trabalho nesses municípios. Boa noite, superintendente. Eu queria saber aí, para esclarecer para o nosso telespectador, como é que faz para concorrer a uma dessas vagas nesses municípios? Como é que funciona a questão do recrutamento? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Júnior. Boa noite, Beatriz. Júnior, nós estamos cada vez mais fortalecendo este segmento, fortalecendo no sentido da gente preparar as pessoas, os colaboradores para atender as empresas. Nosso foco é tanto o colaborador como também as empresas. Nós estamos atendendo o colaborador e a empresa. Para você ter a oportunidade de concorrer a uma vaga dessa, você tem que ir pessoalmente a um posto do Cine. Aqui em Teresina nós temos quatro postos, mas temos 15 postos espalhados aí em todo o estado, como você citou, Parnaíba, Floriano, Piripiri, Picos. Então, as pessoas têm que se dirigir pessoalmente para levar a documentação pessoal, levar um currículo, levando também a comprovação da escolaridade e da qualificação que você tenha. Você faz esse cadastro e a partir daí você está concorrendo. Na verdade, a vaga não é do Cine, a vaga são das empresas. O Cine encaminha e lá a empresa ainda faz uma entrevista, faz uma avaliação para fazer a escolha. De cada vaga que é destinada, o sistema gera três cartas, vão três pessoas para que seja feita lá a seleção. Mas gostaria aqui, Júnior, de colocar que de janeiro a julho de 2024, nós já encaminhamos em torno de 2.400 pessoas e dessas pessoas encaminhadas já efetivaram, já estão trabalhando 600 pessoas. E dessas 600, 27% são mulheres. De forma que aqui funciona dessa forma. Tem uma segurança das pessoas de que, vindo até o Cine, ele está realmente concorrendo a essas vagas. O resultado, superintendente, ele recebe lá na hora, no momento que a pessoa vai participar desse recrutamento, ou a pessoa depois é convocada? Como é que funciona? A empresa, ela faz uma entrevista, ela faz uma seleção e depois ela convoca a pessoa para ir, para se apresentar e começar a trabalhar. Queria aqui também destacar, Júnior, que nós temos buscado o foco das empresas para a gente qualificar. Hoje, nós tivemos na empresa, na empresa de laticínios, Monte Santo, que fica aqui na zona rural da cidade, vendo lá, conversando com os empresários para ver qual é o perfil do colaborador que ele precisa, para que a gente foque a qualificação nesse setor e assim a gente atenda a empresa e atenda também a pessoa que está precisando de uma vaga. Superintendente, quantas vagas são no total? Tem essa informação? Essas vagas, elas variam muito, mas está tendo, em média, mais de 100 vagas diárias. Tem dia que chega a 300, tem dia que chega a 200, 130 vagas, de forma que varia muito de acordo com a demanda das empresas. Mas, diariamente, tem mais de 100 vagas aqui para que as pessoas sejam encaminhadas e concorram a essas vagas. Então, é uma excelente oportunidade, superintendente, e também para reforçar para o nosso telespectador, existe algum canal de comunicação que a pessoa possa tirar alguma dúvida referente a essas vagas? A essas vagas é o seguinte, você pode entrar no Golfo Cidadão, que você encontra lá, pode entrar no site do Cine Piauí, entrar no Google e buscar Cine Piauí, que lá também você encontra as vagas disponibilidade, você pode ir a cada unidade do Cine que estão afixadas na parede lá, as vagas. E também dizer que nós vamos agora, a partir de agosto, estar qualificando pessoas, orientando como fazer o seu currículo, orientando as pessoas também para empreender, dando curso de gestão empreendedora, gestão empresarial, para que realmente a gente prepare as pessoas, tanto para ser um colaborador, como também para ser um empreendedor. Queria aqui agradecer a participação, Beatriz, do Superintendente do Trabalho, Renda e Inclusão Social, o José Barros, que trouxe essas informações importantes. E só para reforçar mais uma vez, Bia, os detalhes sobre cada vaga, estão disponíveis aí no site, que você pode acompanhar na sua tela, no cine.pi.gov.br. Além dessa opção virtual, o candidato pode ir pessoalmente a uma das unidades, que eu vou também trazer aqui o endereço, que é no Cine Centro, na Rua Álvaro Mendes, 2090, e no Cine de Seu, na quadra 89 de Seu Arco Verde, Parque Ideal. Então, essas são as informações, Beatriz, uma excelente oportunidade aí para as pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho. Eu volto contigo aí no estúdio, Bia. Obrigada, Júnior. Exatamente. De vez ou outra, nós trazemos aqui a quantidade de vagas, os municípios e as áreas de atuação em relação ao que é ofertado pelo Cine, mas, na verdade, existe vaga diariamente. Então, é importante que a pessoa também estreite os laços e os canais de comunicação com o Cine para ficar se informando e saber de alguma possível oportunidade. E aí